no mesmo plano. E agora sem mais demoras, vamos ao comentário semanal de Pedro Santana Lopes e António Vitorino. Muito boa noite a todos os dois. Obrigada pela presença nesta edição da noite. Vou começar por pedir um breve comentário a esta ideia que acabámos de perceber, de que há órgãos de comunicação social que estão aqui contra uma proposta do PSD, CDS e PS, mas não há aqui de algum modo uma ingerência naquilo que deve ser o trabalho da comunicação social. O que é que lhe parece esta ideia à partida? Eu sei que é muito aquiente. Sim, acima. Não conheço em detalhe o que está proposto, ouvi o que disse, e há um primeiro dado, feita esta ressalva, um primeiro dado que queria sublinhar. Acho que é tarde demais para estes assuntos serem tratados e decididos. Já teriam de ser discutidos há mais tempo. Já. Sei que o país tem tido muito o que fazer, mas esta matéria tem a ver com direitos, liberdades e garantias, com liberdade de comunicação e da expressão, e portanto nunca deve ser tratado em cima das eleições. Isto em primeiro lugar. Em segundo, o que ouvi, sinceramente, do que ouvi, não gosto. Uma comissão com outra comissão, depois uma comissão mista, para aprovar o que a comunicação social... Pode não fazer. O princípio básico é o da liberdade da comunicação social. E tudo o que saiba a condicionamento, então, sempre, mas próximo de eleições, então, acho que é um erro político. E, portanto, à partida, feita a ressalva que fiz, não acho nada boa ideia. Quer dizer, temos que entrar numa fase daquela ideia de que a comunicação social depois tem que ir a tudo e tem que estar em todos. Quer dizer, nós temos que confiar, por muito que depois esteja direito a protesto e a reclamação, mas na capacidade de discernimento e da própria comunicação social, discernimento, quanto à liberdade, quanto à sua independência e à maneira de conciliar os vários valores em presença. Não é agora o Parlamento, que está a acabar o seu mandato a cinco meses de eleições, que vem criar uma nova lei para dizer como é que a comunicação social deve cobrir eleições. Não me agrada nada. Doutor António Vitorino, ia pedir uma mesma apreciação, sendo que tenho aqui a indicação de que trata-se de um projeto de lei, que ainda tem que ser aprovado na Assembleia da República, e que essa tal comissão mista seria para fiscalizar e acompanhar o processo. O processo, portanto, suponho que depois de aprovado está o plano detalhado. Os franceses têm uma expressão muito engraçada. Quando querem referir-se a uma construção muito complicada, muito confusa, e que sobretudo não produz resultado nenhum. Isso é usine à gás. É uma fábrica de gás. Uma fábrica que produz gás. Dá-me uma ideia que é um pouco uma fábrica que produz gás. Qual é o resultado prático disso? O que é que se pretende verdadeiramente? Condicionar a liberdade dos meios de comunicação social? Impensável. Impensável. Isso parece-me ser algo que uma democracia com a nossa maturidade já não consentirá, nem mesmo por via indireta. Em segundo lugar, é o problema da igualdade do tratamento das candidaturas, mas para isso há tempos de antena que são alocados segundo regras prefistas na lei. O resto fora disso é o interesse editorial, é a liberdade dos jornalistas. Mas eu não creio que haja grande vantagem em construir um mecanismo complexo que depois não produz nada, ou então sai gás. E como sabe o gás pode ser mortífero. Vamos então ao nosso primeiro tema, o cenário macroeconómico que foi conhecido na terça-feira a pedido do Partido Socialista. A pedido do Partido Socialista. Professor António Lopes, houve aqui alguma surpresa na forma como o Partido Socialista apresentou esta lógica das contas que ficámos a conhecer? Sim. Vamos ver. Eu, com toda a franqueza, não estava à espera desta manifestação. E não estou a dizer isto com ironia. Face ao que se conhecia das declarações de António Costa e das suas posições, até às suas regras de gestão, por exemplo, na Câmara Municipal, como é que ele tem proclamado, a maneira como reduziu o déficit, tudo, a dívida da Câmara, perdão, tudo o que tem dito, eu não estava à espera da construção de um enquadramento macroeconómico tão crente... No crescimento económico. Sim. Vamos ver. A última vez que a economia portuguesa cresceu acima de 3% foi nos idos dos anos... Em 2000, eu e na década anterior. Depois, como sabemos, estes anos todos, por razões... Aliás, irmos até aos anos 80 e ver... Esses 40 anos de democracia e ver quando é que cresce e como cresce, quando é que nós começámos a crescer acima de 3%? Quando veio os fundos europeus, 85. Depois fazemos 85, 90, ali em 93 há uma quebra, fruto de várias razões internacionais, depois entra aos necoterros e voltamos a crescer muito. Ali nos anos 90 crescemos 6%, 7%, tivemos níveis de crescimento impressionantes. Quando chega em 2000, o ano anterior aos necoterros irem embora por vinha aí o Pântano, crescemos o 3,7%. Depois, em 2001, já não. Foi 1,8% ou 1,9%. Mas no ano anterior tínhamos crescido acima de 3%. E o crescimento, o que é que deu? O crescimento com base no endividamento, com base em consumo privado e consumo público acessivos, deu desequilíbrio económico, levou a essa mudança de ciclo e que Portugal depois nunca mais saísse, desculpa o termo, um pouco da cepa torta. Estou à vontade para dizer que desfiei um governo, embora pouco tempo, no meio desse período da que estou chamada de cepa torta, porquê? Porque crescemos pouco sempre. Eu lembro do professor Cavaco Silva, dizendo numa conferência em novembro de 2004, no Porto, perante os jovens empresários, Portugal tinha que crescer entre 3 a 3,5%, mínimo, para assegurar a convergência com o resto da União Europeia. Quão longe vão esses discursos? O senhor Cavaco Silva, Presidente da República, 10 anos, e de facto testemunhou e foi Chefe de Estado num período em que nada disso passou, pelo contrário, como sabemos. Portanto, um cenário construído na convicção, que eu não quero pôr em causa que seja convicção, que as pessoas estejam a vender ilusões a pataco, mas na convicção de que a economia portuguesa pode crescer perto dos 3%, ou acima dos 3%, por exemplo, em 2017, que é daqui a dois anos. É bom, quer dizer, é bom a ideia, com certeza, que se for assim, se fosse assim, nós ficaríamos muito contentes. A questão é se não for assim. A questão é se não for assim. E devo dizer, eu hoje consagrei uma boa parte do meu dia, organizei-me nesse sentido, para estar a estudar com tanta profundidade quanto possível aquilo que o PS apresentou. tem pontos de facto algo intrigantes, tem pontos positivos, pontos bons, fez coisas óbvias que o governo deixou para o PS baixar o imposto da restauração para 3%, estava na cara que o PS ia fazer isso. Tem coisas positivas no sentido de um alívio do rendimento disponível. O governo, aqui como sabemos, o governo, eu gostava de fazer esta ressalva, isto ainda não são os programas, o Pacto de Estabilidade não é o Programa Eleitoral da Coligação e isto não é o Programa Eleitoral do PS. Agora, o que apareceu aos olhos de todos nós é muito bom, são dois caminhos diferentes. É bom, e acho que vamos ter, deixe-me dizer esteja já, uma subida de nível no conteúdo do debate político, uma grande subida de nível a propósito de caminhos em concreto, opções concretas. Será bom que os portugueses se interessem muito pelo que aqui está em causa. E vejam-se, batem certo os números que o PS propõe para as importações, voltarmos a ter um saldo externo negativo ou não, para a formação bruta de capital fixo em 2016-2017, que são um indicador importante do crescimento da economia, investimento em maquinaria, outros indicadores de facto de um crescimento grande, propõe 7,8 em 2016 de crescimento e em 2017 8,4. Do lado da Comissão Europeia do Governo vem cerca de metade dessas previsões para a formação bruta de capital fixo. São contas claramente divergentes, isso sem dúvida. Até se quisermos analisar o impacto orçamental, em 2016, este programa do PS fala em 460 milhões, o Ministro da Economia vai dizer 2,2 bilhões. Exatamente, são números completamente diferentes, aliás, não se completa tanta diferença, pois o PS vai dizer que são resultados líquidos que têm a ver com o crescimento de impostos e das contribuições, mas é muito confuso. Pois há números que não batem certo, por exemplo, o PS prevê um crescimento do consumo público, são as despesas correntes, digamos, da administração menor do que os próprios números da Comissão Europeia ou do Governo, mas, resumindo, sintetizando, o PS diz, a economia vai crescer. O que ao mesmo tempo é curioso, porque acredita que o que fizemos até aqui tem a virtualidade de deixar agora seguir-se um período de crescimento. E o Governo? Portanto, o PS marca o cor de rosa e o PSD, de facto, marca o cor de laranja no sentido de uma laranja ainda um pouco azeda, uma laranja não doce, ou seja, uma laranja que diz que vai demorar mais tempo do que o PS diz que demora, por exemplo, a repor os salários. A repor os salários ao nível de 2011, estamos a falar em repor, não estamos a falar em dar mais. Agora, tudo isto encerra um mundo de dúvidas, de questões, que eu considero pessoalmente fascinantes e quem se interessa pela sua vida, das suas famílias, as pessoas agora iam ver. Vamos lá ver quem é que tem razão, independentemente da simpatia de cada um, e se um fez isto no passado, outro aquilo, uma austeridade, outro foi do Governo, dois meses sócrates, imensa. E a política e a vida precisa é disso, isto resulta de quê? Já ninguém está para ser enganado. Portanto, contas na mesa e agora nós, eleitores, vamos fazer as continhas todas e ver se apanhamos algum com a prova de 19 mal feita e então dizer que está mal feita e ele tem que assumir isso. Ou seja, política à séria. Eu gosto que seja assim e acho que estamos aí no bom caminho, sinceramente. E no meio de todas essas contas, pergunto se é o Partido Socialista que está aqui a ser demasiado otimista ou é o Governo com o programa de estabilidade que está a exagerar na prudência? Eu acho que o meu ponto de partida é uma convergência com o Pedro Santana Lopes. Acho que é positivo que o debate político comece a desenvolver-se em torno deste tipo de questões. e não dos anátomas. E devo dizer, sinceramente, que acho que a maneira como o Governo reagiu à proposta do Partido Socialista foi de quem foi apanhado de surpresa. Não estavam à espera disto, manifestamente. Porque foi uma reação a quente, sem ter tempo de ler o papel. São 90 páginas. A mim levou-me bastante tempo. Eu sei que há quem leia mais depressa do que eu. Isso já não faz sentido. Esse tipo de reação já não é? Aquelas reações. Portanto, acabou o tempo. Em cima da hora. Onde o debate político era, de um lado acusavam uns de serem austeritários e do outro acusavam outros de serem perdulários. Esse tempo acabou. Agora, vamos aos factos. Isso é positivo, porque é um teste à maturidade do nosso sistema político. E como que eu receio, nas próximas eleições, é que haja um grande distanciamento dos eleitores em relação ao sistema político no seu conjunto e um aumento da taxa de abstenção, é importante que os agentes políticos, independentemente das suas divergências, deem provas que são capazes de discutir as questões essenciais para o futuro do país. E, de alguma forma, este tipo de exercícios são um contributo importante para nós tentarmos perceber onde é que estão as convergências, que há, e onde é que estão as divergências. E há aqui, de facto, uma divergência central. O modelo do Partido Socialista, que é apresentado neste texto, aposta mais no contributo da procura interna, isto é, da disponibilização do rendimento das famílias e das pessoas para o crescimento económico, do que o modelo do governo. Devolver dinheiro aos portugueses para que eles possam consumir. Aumentar a procura interna e que a componente da procura interna é importante e não apenas a componente das exportações. Obviamente que a componente das exportações também lá está, os bens transacionáveis, mas que há um mix, como agora se diz, e os economistas gostam muito desta expressão, entre o que é o estímulo ao crescimento económico pelas exportações, mas o que é também uma parte que cabe à procura interna. É evidente que as projeções podem ser consideradas como otimistas ou pessimistas, eu já citei mais aqui o professor Miguel Beleza, que costuma dizer, tinha um professor que lhe dizia, olha, em primeiro lugar não faça projeções, e depois se tiver que fizer projeções, faça muitas, porque alguma há de acertar. Há de estar correta. Eu não sou capaz de me atravessar aqui agora com os números e dizer, olha, isto vai ser 2,6. Apesar de tudo, houve um ano durante a década do século XXI em que crescemos 2,7. Foi o ano, se não me engano, de 2007. Portanto, não é uma impossibilidade histórica nós voltarmos a crescer a um nível equiparável. O que nós temos que discutir é quais são os instrumentos de política económica. E, se calhar, muitos serão os que o PS pôs na mesa, mas muitos também terão que ser os que a coligação pôs na mesa, que podem produzir esse resultado, respondendo a alguns objetivos. E é aí que a política entra. Quais são as nossas prioridades? É o emprego? E como é que estimulamos a criação de emprego? Eu devo dizer sinceramente, eu acho que sem um contributo de um aumento da procura interna, dificilmente haverá uma recuperação significativa do desemprego. Obviamente que as exportações e o aumento da capacidade exportadora é uma forma de responder ao problema do desemprego, mas tem limites. Tem que haver o tipo de emprego que não encontra saída nos bens transacionáveis e que corresponda a um aumento da procura interna. Quem é que tem razão? Os portugueses decidirão nas eleições quem é que tem razão. Isto não é uma questão de fé, na minha opinião, sinceramente. É uma questão de um debate racional sobre que instrumentos de política económica é que devem ser postos em cima da mesa. E agora nós temos, de facto, dos dois lados da barricada, propostas concretas que vale a pena discutir. E como é que o Partido Socialista pode responder àquelas vozes críticas dos últimos dois dias que dizem que a segurança social não é instrumento de política económica e quando o Partido Socialista quer reduzir a taxa social única para os trabalhadores, para com isso estimular o tal crescimento económico, que isso é brincar com o dinheiro da segurança social que não deveria acontecer. Acho que é uma leitura precipitada do que lá está escrito, para ser totalmente sincero. Isto é, a questão da redução da taxa social única da parte dos empregadores tem uma lógica e a parte dos empregados tem outra. A parte dos empregados é criar mais rendimento disponível para haver um aumento da procura. A parte dos empregadores é um incentivo a que haja criação de emprego. Se a redução dos quatro pontos percentuais da taxa social única estiver ligada à questão da criação do emprego, isso tem um efeito virtuoso na economia. Mas mais do que isso, há um outro aspecto que vem na proposta, que também não pode ser esquecido. O Partido Socialista para, e aqui desfaz um acordo que tinha com a coligação, a redução do IRC e considera que aquela parte do IRC que não reduz, descer de 21 para 17, até 21 desceu-se por acordo, estava previsto descer a 17, o Partido Socialista diz, não, a 17 nós não vamos, mas essa porcentagem é deslocada, juntamente também com o imposto sobre as heranças, o imposto sucessório, para garantir a compensação da perda de verbas da segurança social em virtude da redução da taxa social única. Não escondo que há uma previsão de que as pensões pagas a partir de 2029 sofrerão uma redução, que varia entre 1,2% e 2,6%, se a memória me não falha, em função da dimensão da pensão. Mas eu não creio que se possa acusar uma solução deste género de pôr em causa a sustentabilidade da segurança social. E sobretudo porque teríamos que explicar porque é que o Governo propõe um corte imediato de 600 milhões de euros para garantir a sustentabilidade da segurança social, o que está previsto no Programa de Estabilidade e Crescimento, quando nós sabemos que recentemente o Tribunal Constitucional considerou inconstitucional um corte de 397 milhões. Não vale a pena estarmos a discutir isto na base da fé ou do irrealismo. Ou há fundamento e justificação, ou então nós temos o direito a discutir estes temas todos, até à exaustão, sem anatomizarmos um lado e outro da barricada, até porque calhar depois eles vão ter que se entender de alguma maneira. À partida, há ou não aqui alguma espécie de incompatibilidade entre estas propostas do Partido Socialista e os compromissos assumidos, por exemplo, com a Zona Euro? O que é que parece, assim, à partida da leitura desse documento, uma década para Portugal? Pois é, daquilo que tem estado estipulado, há algum afastamento. Mas no que respeita ao cumprimento dos principais objetivos macroeconómicos, nomeadamente em relação ao déficit, a redução da própria dívida, eu julgo que o Partido Socialista procura enquadrar-se dentro daquilo que está acordado com a União Europeia. O que está aqui em causa, permitam-me sublinhar, é saber se faz mais sentido a proposta do PS de dar mais rendimento, ou seja, a quem trabalha, fundamentalmente isto, depois com algumas compensações a quem está em situação social mais protegida, ou fazer, como parece estar na proposta do Governo, uma aposta na competitividade das empresas, no investimento e dar prioridade à criação de emprego. E, portanto, canalizar esforços no sentido de que mais pessoas terem emprego e todos, portanto, quando possível o terem, mesmo que não haja mais rendimento. E apostar mais na competitividade das empresas e no crescimento das exportações, apesar de os números não serem muito dispares nesse aspecto, onde é que são dispares? É no crescimento das importações. Com o caminho do PS as importações sobem consideravelmente, porque aumenta a procura interna, as importações sobem e o saldo com o exterior volta a ser negativo ali em certo período. Na proposta do Governo e do Parlamento Europeu não, e aí, por exemplo, há um desvio, como referi em relação aos compromissos assumidos. Portanto, há aqui vários pontos, de facto, para precisar, mas a questão de fundo continua. Durante muito tempo, ainda há pouco tempo, algum crescimento que houve na economia portuguesa, como veio dito que era com base no aumento da procura interna, eu ouvi o Partido Socialista dizer isto é um crescimento pouco sólido, porque as exportações não estão a crescer como se previa, a procura interna é sempre uma base para o crescimento que não é a mais sustentável e não é a mais desejável porque não reflete um crescimento estruturado e estrutural. E, portanto, esta aposta do PS, na prática, vamos ver, o PS aposta em mais crescimento também por via de despesa pública no sentido de investimento. O Governo não segue tanto esse caminho. Mantém a carga fiscal e dentro daquela redução a quatro anos para a sobretaxa, para a reposição dos salários. O PS aqui, pronto, tem a tal crença que aqui é o ponto mais interessante, é que o PS acredita mais no crescimento da economia do que o próprio Governo. Do que as contas do Governo. Este é o principal milagre, diria aqui, o milagre não das rosas, mas da rosa. António Vitorino, rapidamente, porque depois temos que mudar de tema. Há aqui, o António Costa veio logo dizer, aliás, no próprio dia até que foi apresentado o cenário macroeconómico, que é um cenário, mas não é a Bíblia, do Partido Socialista. Há pouco estava a dizer que vamos ainda ter muita discussão nos próximos meses sobre esta matéria e, portanto, acha que ainda vai haver aqui recuos, crescentos, emergérias... É natural, diria que é natural. Repare, eu acho que este cenário está em linha com a parte do respeito dos compromissos europeus em matéria de déficit, com a redução do déficit estrutural. A questão da redução da dívida, talvez o problema seja dos dois lados, mas não vou entrar por esse caminho. Agora, a sensação que eu tenho é esta, é de que Pedro tem razão quando diz, um modelo que assenta mais na procura interna tem que ser vigiado de perto em função do seu impacto na balança externa, para não recriar desequilíbrios fundamentais. Onde eu não estou de acordo com ele é apresentar um modelo que tenha este perfil como não sendo virado para a criação de emprego. Porquê? Porque eu acho que há desempregados cuja reconversão potencial e possível nunca se fará através apenas das exportações ou através do setor exportador. São baixamente qualificados, sem grande formação e se não houver, por exemplo, um movimento de renovação urbana, o projeto da renovação urbana, dificilmente recuperaremos o emprego na construção civil, que manifestamente é um bem não transacionável. Eu não estou a dizer que nós voltemos aos modelos em que tudo assentava na construção civil. Não, isso acabou. Esse modelo acabou. Mas é necessário responder aos 120 mil trabalhadores da construção civil que foram para o desemprego. E isso se faz através de um modelo de procura interna que esteja centrado num objetivo que é o objetivo da renovação urbana, que é uma necessidade social, é uma necessidade coletiva e que pode responder ao crescimento económico. Portanto, eu acho que este tipo de debate nós devemos tê-lo. E o Partido Socialista também tem que ouvir as críticas que vão ser feitas a este projeto quando apresentar o seu programa eleitoral. No programa eleitoral em junho. Na certeza de que tudo o que disser no programa eleitoral será comparado com o cenário. E o que não couber dentro do cenário macroeconómico, o Partido Socialista pagará um preço por isso e tem que ter muito cuidado. Bom, vamos avançar para outro tema. Hoje houve um conselho extraordinário para debater um tema que tem marcado toda a semana e que tem a ver com a crise de refugiados no Mediterrâneo, de pessoas que procuram atingir a Europa para fugir dos conflitos no Norte de África e também no Médio Oriente. Sendo que não há soluções milagrosas, já sabemos que pelo menos o orçamento da operação de patrulha de salvamento na zona triplica, para já é uma boa notícia. Sim, é uma boa notícia dentro da linha de resposta que a União Europeia quis dar com a convocação deste Conselho Europeu. São precisos mais meios financeiros, nunca mais houve uma operação tão eficaz ou de âmbito tão vasto como a Mare Nostro desencadeada pela Itália. Aquelas que têm estado agora em curso são de facto limitadas e, portanto, a União Europeia estuda a maneira de ir mais além. Eu gostava de fazer aqui um sublinhado. Eu penso que a resposta a este drama não pode ser só da União Europeia. A União Europeia é chamada a intervir, ela é o destino destes movimentos migratórios, mas a origem do problema envolve responsabilidades por força das primaveras árabes, por força da questão do subdesenvolvimento económico, por força de outras questões políticas, consequências de intervenções norte-americanas de alguns países do Médio Oriente. Tem todo um âmbito muito mais vasto. Um âmbito mais vasto. E eu acho, não do alto comissariado para os refugiados do nosso compatriota António Guterres, mas da ONU enquanto tal, acho que há aqui um déficit de intervenção. Acho que a União Europeia não deve deixar fechar em cima de si própria toda a responsabilidade pela resposta a este problema, que está longe agora de chegar ao seu termo. Os movimentos infelizmente vão continuar. Por exemplo, a ilusão de perseguir, a ilusão propósito é louvável, mas vai ser muito difícil capturar e fazer desaparecer os traficantes. As tentativas de fazer tráfico de pessoas serão constantes. E, portanto, a União Europeia deixar como corredores humanitários ou sem eles circunscrever o problema à sua capacidade de intervenção política, acho que é temerário. Mas foi positivo a realização deste Conselho Europeu. A União Europeia finalmente deu um sinal, não vou dizer de que acordou, estava desperta, mas de que vai agir à escala que a situação exige. Embora sozinha, nunca o possa fazer. Mas pegando nessas palavras de Pedro Santana Lopes, ficamos ou não todos um pouco com a ideia de que este Conselho Europeu extraordinário só aconteceu depois de uma grande tragédia, de dimensões que todos vimos no domingo e que foi uma marcação que levava 800 pessoas a bordo. Ou seja, não há aqui um alheamento da União Europeia que está muito focada nos assuntos económicos e em detrimento destes assuntos, destas políticas? Sim, eu acho que durante vários anos este drama existiu em potência, foi-se afirmando cada vez mais. Eu ouvi há pouco na vossa peça, os italianos dizem que chegarão este ano 200 mil pessoas por via marítima, o ano passado chegaram 170 mil. O número não é também tão diferente assim. Isto é, já chegaram por via marítima 170 mil. E a pergunta é, e quantos morreram o ano passado? Ninguém sabe verdadeiramente quantos não chegaram a chegar, passe a expressão. A boa notícia desta noite é, em dois títulos. Primeiro, o reforço dos meios significa que há maior solidariedade europeia, porque esse também é um problema muito sério que não existiu. Isto é, o esforço do controle das fronteiras estava apenas nos países mais expostos geograficamente. A Itália, a Grécia, a própria Espanha. Portanto, o facto de hoje haver um alargamento do apoio a esta missão é positivo naquilo que exprime de solidariedade europeia. Mas há uma segunda coisa que a Marisa disse e que eu acho mais importante ainda, é que leu missão de controle de fronteiras e de busca e salvamento. Ah, aí há uma grande diferença, se for assim, exatamente. Porque a missão que está no terreno hoje é só de controle de fronteiras, não tem a dimensão de busca e salvamento, o que é inadmissível do ponto de vista dos valores que nós dizemos que defendemos e que nós depois temos até a pretensão de ensinar aos outros países do mundo. Ora, esse salto para reconhecer que a responsabilidade europeia não é apenas numa lógica defensiva de fechamento sobre si próprio, mas é uma lógica humanitária de salvar as pessoas que, correndo esse risco, têm, que põem a vida em risco e, portanto, têm direito a ser salvas, isso é uma grande diferença do ponto de vista conceptual, espero que seja exatamente assim, não resolve o problema, não resolve o problema. Nós continuaremos a ter este fluxo permanente e constante, porque, como disse o Pedro, muitos dos países limítrofos nestes últimos tempos ou estão em estados falhados ou então estão em vias de desaparecer. E hoje o grande canal de entrada é... Isso é uma grande diferença do ponto de vista conceptual, espero que seja exatamente assim, não resolve o problema, não resolve o problema. Nós continuaremos a ter este fluxo permanente e constante, porque, como disse o Pedro, muitos dos países limítrofos nestes últimos tempos ou estão em estados falhados ou então estão em vias de desaparecer. E hoje o grande canal de entrada é através da Líbia. E a Líbia não existe. A Líbia como Estado não existe e a Líbia não controla as suas fronteiras. E, portanto, se esta missão... E não é possível estabelecer um diálogo? Nada, não há interlocutor sequer. E, portanto, se esta missão não for mais perto das costas líbias, continuarão a entrar pessoas nos barcos e nós sabemos das pessoas que morrem afogadas nas águas internacionais. Não temos nenhuma ideia de quantas nem às águas internacionais chegam. E os traficantes são especialistas, por exemplo, em carregarem barcos e em saltarem dos barcos a tripulação e deixarem os barcos à deriva e nós nem sequer sabemos quantos morrem nessas circunstâncias dramáticas. Doutor António Vitorino, doutor Pedro Sandro Lopes, mais uma vez obrigada pela presença deste comentário semanal. Obrigado também. Boa noite. Ficatistas, boa noite.